Fala pessoal, aqui é o Romani e nesse vídeo vamos falar sobre ética dentro dos atendimentos em clínica e falar cuidados que você deve tomar quando for fazer hipnose. Nesse vídeo vamos falar os oito cuidados que você tem que tomar quando for atender alguém ou fazer hipnose. E o primeiro ponto que eu quero considerar é a questão do não julgamento. Estar curioso, preste atenção por exemplo quando alguém te diz algo e busque entender por que ele está falando isso sem julgar. Busque entender a história dele, esteja curioso. Vamos supor que por algum motivo ou outro alguém chegue para você e diga que não acredita em Deus. O seu trabalho como terapeuta não é educar essa pessoa para que ela acredite em Deus. Ou vamos supor que alguém chegue para você e diga que é muito fervoroso e uma crença religiosa diferente da sua. O seu trabalho como terapeuta não é doutrinar essa pessoa para que ela acredite no mesmo que você acredita. E sim compreender o mundo dela, entender por que essa pessoa pensa assim. O que levou ela a pensar assim? Qual é o melhor caminho para ela baseado nas crenças dela, baseado na história que ela teve, baseado nos princípios dela? O não julgamento. Porque quando você julga com os seus olhos, você está colocando os seus padrões. Você tem que entender que na clínica você não vai julgar com os seus olhos, e sim com os olhos do outro, com os olhos do seu cliente. Você não tem que tratar o outro na clínica como você gostaria de ser tratado, e sim tratá-lo como ele gostaria de ser tratado, porque cada ser humano é único. Então esse é o ponto 1, extremamente importante, o não julgamento. E o segundo ponto, quando se faz hipnose, que você tem que pensar, é a questão do respeito. Você não vai fazer brincadeiras sem que a pessoa se permita isso. Vamos supor que por algum motivo ou outro, a pessoa pode ter algum medo de perder a voz, e você faz uma brincadeira dela perder a voz. Ou seja, primeiro conheça essa pessoa. Veja se ela tem o perfil que gostaria de fazer algum tipo de brincadeira com hipnose, ou não. Você não deve invadir o mundo dessa outra pessoa, e sim deixar que essa pessoa expanda esse mundo para você. Porque aí você vai ter muito mais possibilidade de ajudar essa pessoa. Ou seja, busque trabalhar com ética dentro da clínica, e não ficar fazendo brincadeira sem que a pessoa te dê permissão para isso. Agora vamos supor que a pessoa, por algum motivo ou outro, chegue para você e fale nossa, eu gostaria de passar pela experiência, de colar na cadeira, alguma coisa do tipo. Você pode me ajudar? Aí sim, tudo bem. Ou se, por exemplo, você souber linkar isso a algo que gere transformação. Por exemplo, dentro da clínica, às vezes eu já fiz questões de colar o dedo, e a pessoa, quando ela vai descolar o dedo, eu digo para ela, imagine se a sua mente foi capaz de colar esses dedos, quanta coisa aí também pode estar presa, que precisa ser liberada, que precisa ser transformada. Aí sim é possível criar contexto e gerar transformação. O primeiro ponto que você deve considerar é conhecer o histórico, buscar conhecer o histórico da pessoa quando você vai atender essa pessoa. procurar olhar se essa pessoa toma medicamento, se essa pessoa não toma medicamento, se ela já foi atendida com alguém antes, se ela tem algum problema cardíaco, porque isso pode fazer diferença quando você for atender ela, e principalmente pode ser que ela se exponda a um estado emocional muito forte, então você sabe o que pode estar acontecendo, e usar técnicas que possam proteger mais essa pessoa durante os atendimentos. Ou seja, é importante conhecer, fazer uma anamnese bem feita. A anamnese é essencial, isso é um ponto essencial, vamos falar mais sobre a anamnese aqui então. E o quarto ponto é justamente fazer uma anamnese completa, de conhecer a história. Como assim? Você não vai simplesmente perguntar só se ele toma medicamentos ou não, e ver só a questão técnica, mas também a questão pessoal, no sentido de, por exemplo, perguntas como como era a infância dessa pessoa, como é a relação da mãe e o pai, quais os objetivos, o sonho que essa pessoa tem. Isso pode contribuir muito para que o processo de transformação aconteça. Lembre-se, hipnose não é simplesmente dar sugestões para que a mudança aconteça, e sim conhecer a pessoa para que as sugestões certas, para que a reprogramação certa possa ser realizada e seja duradoura. E o quinto cuidado que você deve tomar ao fazer hipnose também, é não usar tratamento para entretenimento. Como assim? Às vezes você está fazendo entretenimento com alguém, e de repente tem alguém que tem alguma questão que precisa ser trabalhada, e sem perguntar a essa pessoa, você simplesmente invade a vida dela, isso não é legal. Ou seja, primeiro ver se essa pessoa quer passar pelo tratamento, que pode ser, por exemplo, que alguém tenha medo de alguma coisa, e esse medo começou a ser desencadeado, por causa de alguma briga com o pai, algum relacionamento, alguma coisa que ele não queria expor ali na frente de todo mundo, e simplesmente no meio do entretenimento, alguém pode começar a querer fazer tratamento e expor, isso não é tão legal. Ou seja, a não ser que a pessoa se permita, a pessoa diga para você, olha, me ajuda, eu quero tratar isso aí, então tudo bem, aí você pode fazer. Agora, se você estiver fazendo entretenimento, e a pessoa não pediu para você, não deu permissão para você, você entrar e começar a trabalhar alguma coisa do passado dessa pessoa, pode ficar invasivo. Então, esse é um ponto que também deve ser considerado. Sexto ponto a se considerar, evite testes com hipnose, que possam ter alguma restrição por lei. Como assim, Romani? Por exemplo, isso é comum, por mais maluco que pareça, às vezes alguém pegar a agulha e atravessar no braço de alguém, mostrando que a pessoa está hipnotizada. Não tem o menor sentido fazer isso, na minha opinião, isso pode ser antiético, principalmente porque pode ter alguém que não gostaria de ter uma agulha atravessada no braço, e simplesmente porque ele está com hipnose, alguém vai lá e faz isso? Imagina se, olha o quanto é ruim, até para outras pessoas que possam estar vendo. Outras pessoas estão assistindo, aí chega alguém lá e atravessa uma agulha no braço de um sujeito, isso pode criar uma imagem ruim para a hipnose, e isso também pode, quem sabe, causar até problemas, se a pessoa ficar constrangida com isso. Outra coisa, não somente agulhas, mas, por exemplo, fazer teste com, tem relação à dor, ou subir em cima da pessoa, sem a permissão da pessoa, ou sem a pessoa saber o que você iria fazer antes, eu não sugiro que faça esse tipo de teste que pode constrangir a pessoa no sentido físico, pode gerar alguma sequela física para a pessoa. Então, isso são pontos a se considerar, e você pode se divertir com a hipnose de entretenimento, mesmo sem fazer isso. Por exemplo, qual a diferença? Você pode colar a pessoa na cadeira, você pode fazer algum tipo de entretenimento, por exemplo, a pessoa esquecer o nome, coisas que podem ser divertidas e não gerar danos físicos na pessoa. Então, não faz sentido usar sugestões para que atravessar a agulha, não faz sentido, a não ser que a pessoa te peça para fazer isso. Aí já é uma situação diferente. Sétimo ponto, faça o seu cliente, faça a pessoa, o sujeito que está passando por hipnose, se sentir importante. E, principalmente, se você estiver fazendo, e tiver outras pessoas assistindo, quando você está fazendo hipnose, você deve exaltar a pessoa que está passando por hipnose, porque ela é quem realmente está no controle. Ela é quem realmente tem o poder ali da situação. Isso vai promover uma imagem legal para hipnose. Outras pessoas vão querer passar por hipnose. E mesmo na clínica, a pessoa tende a se sentir importante. Você tem que mostrar que você se importa, que você está conectado. Não é simplesmente chegar, dar uma sugestão e vai embora. Hipnose tem a ver com conexão, tem a ver com compreender a história, tem a ver com transformação, principalmente a hipnose transformacional. O oitavo passo que é importante cuidar, tanto na clínica, quanto fora dela, é a questão do pre-talk bem feito. Desmistificar a hipnose, fazer com que a pessoa compreenda mais o que é a hipnose e não tenha medo de querer passar por essa experiência. Um pre-talk bem feito faz toda a diferença. Antes que o rapor aconteça, nada acontece. Essa conexão com a pessoa, desmistificar os mitos da hipnose, mostrar que você e a pessoa juntas podem criar um estado que promova a transformação, faz toda a diferença, tanto para a clínica, tanto para fora da clínica. Então, esse passo é essencial. E esses foram os oito cuidados para se tomar, para fazer a hipnose, tanto dentro da clínica, quanto fora dela. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aí, deixa um comentário, outras sugestões de vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, marque o sininho e vamos juntos transformar o mundo. e vamos lá, Obrigado.